Pessoal, boa tarde. Meu nome é Alessandro Silva, não sei se aqui alguém já me conhece. A ideia aqui é a gente falar um pouco, é um bate-papo sobre computação em nuvem e software livre. A ideia é falar sobre alguns desafios que vocês vão ter no dia a dia, quando vocês estão procurando ou tentando implementar algum produto de nuvem na empresa de vocês. Então, por isso, o título da palestra é Desafios e Oportunidades. Antes de começar, eu queria fazer uma rápida enquete aqui com vocês. Quem é que já conhece ou já ouviu falar de OpenStack, de OpenShift? Ou já mexeu com isso? Beleza. E quem é que já está implementando isso na empresa ou está estudando? Então, pelo visto, a maioria já ouviu falar, conhece e tal, mas nunca implementou. Ok. Fechado. Bom, falar só rapidamente um pouco quem sou eu. Eu trabalho como Technical Account Manager na Red Hat. Basicamente, o Technical Account Manager é um cara que fica alocado no cliente, ajudando o cliente com seus problemas, implementando melhores práticas, ajudando vocês no dia a um negócio de vocês. Enfim, eu engenheiro da Red Hat alocado no cliente. Eu sou formado com o bacharel em informática com o Enfase de Análise de Sistemas e pós-graduando em Segurança da Informação, que é minha especialidade. Tenho algumas certificações, dentre elas certificação em OpenStack. Comecei a me envolver com OpenStack e computação em nuvem há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás e, atualmente, tenho trabalhado na área de plataforma e cloud computing dentro da Red Hat. A nossa agenda, basicamente, será essa. Como eu disse, a ideia é a gente falar aqui sobre alguns desafios na implementação de computação em nuvem. Falar o quanto o negócio de vocês, a empresa de vocês, pode ganhar com esse modelo computacional. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças de computação em nuvem, de virtualização. Eu vou falar um pouco também sobre o que a Red Hat está entregando para a comunidade e como a gente pode ajudar vocês com esses produtos e dizer como é a visão da Red Hat em relação ao direcionamento de computação em nuvem para o mercado. Basicamente, essa vai ser a nossa agenda. E aí, no final, eu quero fazer um hands-on. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou me concentrar no OpenStack. Vou mostrar outras coisas, mas vou me concentrar no OpenStack. E a minha ideia é falar um pouco também, dar uma passada rápida em um produto que a gente tem, que na verdade é um produto da comunidade, que se chama Manage IQ, que é o Cloud Management Engine, que o nosso produto Enterprise, no caso, é o CloudForms. Vou passar rapidinho para vocês darem uma olhada se der tempo, que o objetivo mesmo é o OpenStack. Bem, a primeira coisa é a gente pensar sempre no negócio. A gente, pelo menos, a gente que é bem técnico, quem é bem técnico no dia a dia, está mais escovando bits e bytes, a gente está muito preocupado com a parte técnica. Mas, no final das contas, o que a gente quer fazer é entregar uma solução que vai atender o negócio. Quando a gente está pensando numa solução, seja ela qual for, a gente está pensando no negócio. O negócio, ele tem uma série de desafios. Do ponto de vista de negócio, a gente, por exemplo, tem que entregar aplicações o tempo inteiro da maneira mais rápida e eficiente possível. Esse é o objetivo do negócio. A gente precisa entregar essas aplicações com mais eficiência. A gente precisa que essas aplicações sejam elásticas. Esse é o modelo que a gente precisa hoje, nos dias de hoje. A gente precisa que as nossas aplicações, que as nossas infraestruturas sejam flexíveis o suficiente para atender as demandas. Do ponto de vista da operação, de nós que somos profissionais técnicos, que estamos ali no dia a dia, escovando bits e bytes, provisionando instâncias, provisionando máquina virtual, a gente precisa o quê? De eficiência operacional. A gente precisa de agilidade. E está aí o DevOps e todas essas tecnologias que vocês já conhecem. A gente precisa também, entre outras coisas, maximizar a utilização dos recursos computacionais que a gente tem. Quantos de vocês não já pegaram situações no ambiente corporativo, onde vocês tinham lá uma máquina com 16 GB de memória, com 8 núcleos e vocês não estavam usando nem um terço da capacidade desses dispositivos? Quantos de vocês já encontraram isso aí? Quem não encontrou, ou não viu, ou um dia vai encontrar. Mas é comum você encontrar ambientes onde o cara não sabia exatamente o que ele precisava entregar e ele simplesmente superestimou os recursos computacionais e entregou. O que a gente está vendo aí nesse cenário, basicamente? Estou desperdiçando recursos. Eu estou entregando mais e estou desperdiçando recursos. Uma outra coisa também é a questão da disponibilidade e segurança. Nós, de operação, estamos preocupados com a segurança, com compliance, se a minha máquina está vulnerável, se eu tenho um pacote lá que a qualquer momento, por conta de uma vulnerabilidade, esse pacote pode ser explorado, essa vulnerabilidade pode ser explorada. Então, nós estamos preocupados com essa parte de operação. Os desenvolvedores normalmente são mais entusiastas. Os desenvolvedores querem usar as versões mais recentes dos softwares, dos compiladores, dos pacotes. Eles querem inovar o tempo inteiro. O grande desafio é alinhar linha de negócio, operação e desenvolvimento. Ou seja, fazer com que desenvolvimento e operação trabalhem juntos para atender o principal objetivo, que é o negócio. Essa é basicamente uma das premissas de quando a gente está trabalhando com eficiência operacional, com computação em nuvem, com DevOps. A gente quer atender o negócio. O objetivo final é o negócio. Então, esses são alguns dos principais desafios que a TI tem hoje. Que é eficiência operacional, fazer mais com menos e atender a linha de negócio. Ok? Os conceitos que basicamente já existem desde, enfim, dos primórdios da TI. Principalmente a questão do open source, né? A gente há muito tempo já vê a questão do open source. Pô, esse negócio aí é open source. Será que esse negócio de open source funciona? Será que esse negócio de software é livre? Software é grátis? Eu não sei. Quantos de vocês já ouviram isso? Pô, mas é livre. Será que esse negócio presta? Será que esse negócio funciona? Outra coisa é o seguinte. A questão da infraestrutura focada no bare metal. Ou seja, aquele velho tradicional servidor físico que a gente tem no data center. Outra coisa interessante é a questão da inovação. Hoje, com o conceito de TI bimodal, a ideia é que você tenha uma equipe voltada para a operação e uma outra equipe voltada para a inovação. Antigamente, a gente não tinha isso. É claro. Você vai falar, mas hoje, na minha empresa, eu apago o incêndio o tempo inteiro e também não consigo ter uma equipe que opera e uma equipe que inova. Pode ser que sim. Mas a TI bimodal, a TI mais moderna, hoje, está pedindo que você tenha uma equipe de operação, uma equipe de inovação. Isso é um conceito mais emergente. E outra coisa interessante é a TI como centro de custo. A TI representar um custo e não um investimento. O conceito que está emergindo, e aí falando até de baixo para cima, é o seguinte. A TI vai ser vista como estratégica. Como um fator de competitividade para a sua organização. E não mais como um custo que vai só onerar a tua empresa. Então, a TI passa a ser estratégica, ao invés de um mero centro de custo. A outra coisa é a questão da inovação. Como eu falei, agora você vai ter um espaço para inovar mais. Computação em nuvem vai te ajudar nisso. O conceito de software e rede definida por software. Que é o que está propiciando, possibilitando que a gente consiga entregar ambientes altamente escaláveis dentro do modelo computacional em nuvem. E a outra coisa, como eu falei, open source. O pessoal fala, open source, esse negócio funciona. Não. Agora, open source já foi reconhecido como um modelo viável. Não só economicamente, mas tecnicamente. E hoje em dia, as pequenas, as grandes e médias empresas já reconhecem o open source como um modelo viável para implementação em qualquer cenário corporativo. Seja em soluções de computação em nuvem, de big data, de virtualização, de cloud computing. E as aplicações definitivamente mudaram. Antigamente, a gente sabia, quando desenvolveu uma aplicação, a gente sabia exatamente como ia desenvolver e como ia acessar. Hoje, quando você desenvolve uma aplicação, em geral, você não tem certeza nenhuma de como essa aplicação vai ser acessada. Você pode acessar via desktop, notebook, tablet, celulares, diversos gadgets possíveis que vocês imaginarem. Então, assim, o amplo acesso à computação foi uma coisa que, assim, tem revolucionado e tem desafiado os desenvolvedores. E, como eu disse, tudo mudou, né? E a computação em nuvem propiciou isso. Hoje em dia, você desenvolve uma aplicação e você pode rodar essa aplicação em qualquer lugar que você quiser. Você cria um container, roda na sua máquina, você roda na nuvem, você roda no seu data center, você cria uma instância de uma máquina virtual na nuvem, você pode levar isso pra onde você quiser. Então, tudo mudou. A maneira como você desenvolve soluções e entrega aplicações mudou bastante. Então, nós temos que nos adaptar a isso. Não adianta resistir. Muita gente fala assim, poxa, a minha empresa vai implementar computação em nuvem e vai tudo pra nuvem pública. O que é que vão fazer com o meu emprego, né? O cara fica assim, o que vai ser de mim, né? É uma oportunidade fantástica de você, como administrador de sistemas, conhecer nuvem, se aperfeiçoar em nuvem e aproveitar essa oportunidade. Então, veja a coisa de uma maneira diferente, por um outro ângulo. O que eu estou falando aqui parece besteira, mas eu tenho ouvido muito isso, principalmente alguns clientes, dos clientes resistirem à computação em nuvem por achar que a computação em nuvem ameaça os seus empregos. Isso não é verdade. A computação em nuvem vem pra ajudar e não para atrapalhar a vida dos administradores de sistemas. Bom, então, pra quem não está muito familiarizado com o conceito de nuvem, e aí eu vou até ressaltar aqui um erro que muita gente comete quando está falando de nuvem pública e privada, que é o que define se a nuvem é pública ou privada não é onde a tua infraestrutura está, e sim a privacidade. Você pode ter a tua nuvem privada fora do teu data center. Pode estar num data center de colocation. Então, você pode ter a sua nuvem privada dentro de um data center onde você acessa via VPN. Sua nuvem privada. O que define a sua nuvem privada? É a privacidade do acesso. Os recursos não são compartilhados. Você tem lá as suas informações que estão lá naquele cantinho do data center onde só a sua empresa acessa via VPN e com todos os mecanismos de segurança. Essa é a sua nuvem privada. Que pode estar fora do seu data center, em qualquer lugar, ou pode estar dentro de casa. Sua nuvem privada. Outra coisa é a questão da nuvem pública. E aí, novamente, falando da privacidade. Nuvem pública, em geral, ela está fora da sua casa, da sua empresa, e aí você compartilha os recursos com outros consumidores de nuvem. E aí, a gente tem diversos exemplos de empresas que oferecem esse tipo de serviço, como a Amazon, o Azure da Microsoft, enfim. E a combinação dos dois modelos, que é a nuvem híbrida, que combina o modelo da nuvem pública e da nuvem privada. E existe ainda um quarto modelo que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é da nuvem comunitária. A nuvem comunitária funciona da seguinte forma. Por exemplo, algumas empresas de um local específico se reúnem e montam sua infraestrutura de nuvem para atender aquela região. É um conceito de nuvem comunitária. Muita gente não fala disso, mas é bom a gente saber que existe. Então, como eu falei, a TI está mudando. A TI era vista simplesmente como um departamento que entrega serviços, mas agora a TI, além de entregar serviços, ela está consumindo serviços. Você era alguém que entregava serviços para os diversos setores da sua organização. Hoje você também, como TI, consome serviços de nuvem, por exemplo, para a sua organização. Então, a questão de entregar deixou de ser apenas um fator X e agora a gente tem um fator X mais Y. A sua TI vai não só fornecer, mas ela vai entregar. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito de software como serviço, plataforma como serviço. Basicamente, eu vou falar um pouco mais aqui sobre infraestrutura como serviço, que é a área que eu atuo. Mas imagina a situação onde vocês atualmente têm um ambiente de virtualização e vocês têm que prover instâncias virtuais para os seus consumidores internos da sua organização. Eu estou fornecendo infraestrutura como serviço. É o que o OpenStack vai fornecer para vocês. Uma instância com 2 GB de memória, com quantas CPUs vocês quiserem, e aí eu pego aquela instância virtual e entrego para quem solicita. A figura do plataforma como serviço, que é uma solução que vai ajudar os desenvolvedores a entregarem as aplicações com mais eficiência, com mais velocidade. E aí, no nosso caso aqui, eu vou falar mais à frente, nós temos o produto que é o OpenShift, que é o produto responsável por entregar o serviço de plataforma. E o serviço de software como serviço. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de alguns modelos, acho que um dos mais famosos é o Salesforce, onde você recebe lá um produto onde você simplesmente pode usar aquele software, você não pode modificar, você não pode fazer nada, você tem que usar o software assim como ele é. Você paga por um valor para usar o software que é fornecido pelaquela organização. Basicamente é isso. Bom, então, é só para reforçar, a TI está realmente mudando de uma forma assustadora e a gente precisa se adaptar. A gente está mudando de alguém que realmente, no início, apenas entregava serviços. Ah, me dá um web server, toma um web server. Ah, me dá uma máquina virtual, toma uma máquina virtual. Agora não. Agora, eu como TI, eu tenho lá a minha aplicação que vai consumir um recurso na Amazon. Eu tenho uma aplicação que vai consumir um recurso de paz no OpenShift, sei lá, que está dentro da minha empresa ou pode estar fora. Enfim, eu não só entrego mais, mas eu também consumo os recursos computacionais. E o que que difere uma infraestrutura como um serviço como o OpenStack de um ambiente de virtualização tradicional? Seja ele qual for, seja a VMware, seja o nosso Heavy, seja a Zen, seja qual for o ambiente de virtualização. No ambiente de virtualização tradicional, quando você quer escalar os recursos, como é que você faz para escalar? Você adiciona mais memória, você adiciona mais disco, adiciona mais CPU. No ambiente de computação em nuvem, na verdade, quando você quer escalar, você escala horizontal. Então, ao invés de você entregar mais CPU, mais memória, mais disco, você vai e entrega uma instância do OpenStack, por exemplo. Então, você insere várias instâncias na tua stack e aí você vai escalando os seus recursos computacionais. É a maneira como o workload de cloud funciona. Ao invés de você escalar verticalmente, você escala horizontalmente. Uma outra coisa bem interessante é a questão de tolerância a falhas. significa que você dificilmente vai ser impactado por uma situação onde, se você perder uma instância, você vai perder os seus dados. Você consegue replicar isso e existem diversas tecnologias que podem fazer isso, não só do ponto de vista de instância, mas do ponto de vista de histórias também. E alguns recursos que são essenciais quando a gente está falando de computação em nuvem. Se você pretende adotar uma solução de computação em nuvem, você espera que você, consumidor de nuvem, possa, a qualquer momento, provisionar os recursos na tua nuvem sem precisar pedir para ninguém. Você precisa ter um dashboard onde você vai acessar aquele dashboard e vai contratar aquele serviço. Você vai requisitar aquele recurso e aquele recurso vai chegar para você. Ou seja, de maneira self-service. Assim que você quiser, você vai lá e pega o recurso. O amplo acesso à rede. Cheguei a comentar sobre isso. A ideia é que você consiga acessar o seu serviço de nuvem de qualquer dispositivo. Seja do celular, seja do seu computador, do seu notebook, desktop, não importa. Ou seja, de qualquer dispositivo com acesso à internet. Um pool de recursos. A ideia é que você tenha um pool de recursos de tal forma que você tenha a ideia de que os recursos sejam ilimitados. ou seja, se você tem hoje 100 GB de disco, e aí você tem que ter a ideia que se você precisar de mais 1 TB, você vai conseguir escalar esses recursos a qualquer momento, sem precisar pedir nada para ninguém. Você vai lá no teu dashboard e vai solicitar mais 1 TB de disco. Então, o pool de recursos está disponível. É claro que o teu pool vai estar limitado de acordo com o valor que você contratou, mas você pode escalar isso sob demanda. Existe essa possibilidade. Existem tecnologias de nuvem hoje, onde você contrata, de nuvem pública, você contrata e aí você define aquele valor, você trava com o seu cartão de crédito, por exemplo, e aí você evita até que, se alguém quiser escalar, não vai conseguir. A gente vai usar esse recurso que a gente contratou e nós não vamos escalar. E aí não tem como o provedor de nuvem te cobrar mais por isso, porque você setou lá um valor limite. A questão da elasticidade, uma característica fundamental de soluções de nuvem, que é a possibilidade de você conseguir crescer os teus recursos a qualquer momento, seja num momento de pico ou em qualquer momento que você quiser. Talvez aquele teu sistema, que tem 4 GB de memória e dois núcleos de CPU, seja suficiente no dia a dia. Mas talvez numa situação de uma campanha que você faça na internet, você precise aumentar os recursos computacionais. E aí você consegue fazer isso. Bom, uma outra coisa interessante, que isso aí é aprovido até por um outro produto que a gente tem, que eu vou mostrar, que é você conseguir mensurar os recursos que você utiliza. O provedor de nuvem, ele tem que te dar essa possibilidade de saber quanto que você está gastando de CPU, de memória, disco, até para poder cobrar por isso. Ok? E a segurança, né? É fato que muitos dos executivos já definiram que segurança é um fator crítico de sucesso para a migração para a nuvem. A maioria deles já decidiu que em algum momento vai adotar um produto de nuvem ou irá para a nuvem com alguma parte da sua infraestrutura. Porém, a questão da segurança ainda é um entrave para muitas organizações. Algumas organizações sequer podem ir para a nuvem para a nuvem pública, nesse caso, por questões de privacidade. A gente tem casos públicos que a gente pode falar, porque todo mundo sabe que isso é crítico. É um exemplo clássico que é a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores tem informações sensíveis que não podem ir para a nuvem pública. Assim como diversas outras empresas que têm alguns segredos de pesquisa, enfim, ou até de negócios que não podem disponibilizar na nuvem pública. A gente deve estar pensando assim, pô, Alessandro, mas aí tem questões contratuais, você amarra, coloca multa. É, mas realmente são informações que não necessariamente essas empresas querem correr o risco ou querem sequer contar com uma multa contratual. Só para reafirmar alguns fatores críticos de sucesso que fazem com que essas empresas realmente pensem em ir para a nuvem. Os top 5 ali, basicamente, é a economia. A gente está falando de redução de custo, o que é importantíssimo para as empresas, principalmente em cenários de crise. A questão da eficiência operacional, ou seja, eu consegui entregar mais em tempo menor, ok? Uma outra coisa interessante é a questão da plataforma aberta, ou seja, do no-locking. Existem hoje diversas soluções de nuvem no mercado, mas não necessariamente todas essas soluções te dão uma flexibilidade ao ponto de você, a qualquer momento, poder migrar para outra solução. Ou seja, elas te amarram através de uma estratégia de lock-in, ok? Bom, uma outra coisa, e é importantíssima, é a questão da flexibilidade. Ora, se você está querendo eficiência operacional e você está querendo ir para a nuvem e não tem flexibilidade, isso não vai ser legal para você. O ideal é que você consiga provisionar uma instância na sua rede privada, mas que você também consiga provisionar uma instância na sua nuvem pública, ou em qualquer lugar que você quiser e de onde você estiver. Então, você precisa ter flexibilidade para isso. E a questão da inovação. A nuvem vai te permitir isso. E eu vou dar uma palestra no sábado sobre como acelerar a entrega de aplicações com o Atomic Host, Docker e Cockpit. E eu vou falar um pouco sobre essa questão da inovação, de como você consegue entregar aplicações com mais velocidade e eficiência utilizando o Docker, o Atomic Host e o Cockpit. E a inovação faz parte do processo de nuvem e como a gente consegue entregar as coisas com mais velocidade e eficiência. Bom, e o que nós, o Red Hat, o que a comunidade que desenvolve esses produtos tem para oferecer em relação à nuvem? Eu não sei se todos vocês sabem, mas todos os nossos produtos da linha Enterprise, eles têm uma versão da comunidade que nós ajudamos a manter e a comunidade também ajuda a manter. Então, basicamente, para a nuvem, o que nós temos? Nós temos o OpenStack, que é o nosso produto de infraestrutura como serviço, como eu falei. E o OpenStack, a gente tem a versão comunitária, que é o RDO. Então, vocês podem entrar lá no site do RDO, baixar o RDO, testar, usar, colaborar, enfim, à medida que vocês quiserem. Além dos outros produtos que vocês já conhecem, o sistema operacional Linux, que é a base para o OpenStack, a gente tem a figura ali do ManageIQ, que é a versão da Enterprise da CloudForms e é o nosso Nuvem Management Engine, que é o software que é responsável por fazer toda a orquestração utilizando qualquer hypervisor que estiver abaixo dele, seja o nosso hypervisor, seja VMware, seja um cloud provider, vou falar sobre isso lá na frente. Então, esse cara é o cara que vai coletar informações do meu provider, vai conseguir provisionar através dele, vai gerar gráficos, vai gerar relatórios, vai mostrar informações de showback, de chargeback, e vai te mostrar relatórios de tomada de decisão, como, por exemplo, você tem uma máquina superdimensionada, como eu falei no início, ele vai te dizer lá, por alguns cálculos que ele vai fazer, e ele vai te dizer, ó, essa máquina aqui está com 16 GB de memória e 4 núcleos, ela poderia rodar muito bem com 2 e 4. E aí você vai conseguir economizar recursos, dinheiro e recursos computacionários. E o OpenShift, e aí a gente tem a versão da comunidade, que é o Origin, então vocês também podem entrar lá no site do OpenShift, baixar, testar, enfim. E tem o OpenShift online também, que está disponível para vocês usarem à vontade gratuitamente, com limitações. Então, é óbvio, a Red Hat já colabora em centenas de milhares de projetos, mas a gente vai focar hoje aqui nos produtos de nuvem. Sem esquecer, quase que eu esqueço, na verdade, do Ceph, a gente está até com um stand lá da comunidade Ceph, não sei se vocês viram. O Ceph é o produto de storage, a gente chama de storage definido por software, não sei se vocês já ouviram falar desse conceito. Mas, basicamente, pensa no storage tradicional, aquele appliance fechado, caro, que quando você vai renovar com a AMC, com a Dell, enfim, você paga um milhão, dois milhões para você renovar o seu parque. E aí, com o Ceph, você pode utilizar servidores bare metal, criar um cluster de storage Ceph e entregar storage para a tua infraestrutura ou para o teu software de infraestrutura como serviço, como OpenStack. Resumidamente, tá? Então, o Ceph trabalha com o conceito de storage de objetos. E você, uma das vantagens, a gente tem cenários aí de petabytes rodando em Ceph, mas uma das vantagens é a questão da escalabilidade. Ou seja, você conseguir crescer o quanto você quiser utilizando servidores bare metal. Ok? Bom, falei um pouco de OpenShift. Além do OpenStack, né? E aí, a gente tem ali, como eu falei, o Projeto Atomic, e eu vou falar um pouco mais sobre isso na minha palestra de sábado. O Projeto Atomic, ou o Red Hat Atomic, é um projeto que visa hospedar. Ele é, basicamente, voltado para hospedar containers do Docker. Então, dentro do Projeto Atomic, além do sistema operacional Linux, preparado e dimensionado para isso, é um sistema bem capado, foi desenvolvido por questões de performance, exclusivamente para hospedar containers do Docker. Então, dentro desse cara, além do sistema operacional, a gente tem o Kubernetes, que certamente vocês já devem ter ouvido falar, que é desenvolvido pela Google. E, objetivo básico, hospedar containers do Docker. Então, eu vou falar um pouco mais sobre ele na minha palestra de sábado, e eu convido vocês para assistir. E aí, esse cara, basicamente, ele vai te ajudar a entregar aplicações. O Docker foi pensando na operação, no negócio e no desenvolvimento. Ou seja, como eu posso acelerar a entrega de aplicações com mais velocidade e mais eficiência. E aí, isso é muito interessante, porque o conceito de container já existe há muito tempo. Há muito tempo. E aí, o pessoal sempre fala, poxa, mas por que que somente agora, essa questão de container está bombando? Porque você já tinha Slinux há muito tempo, você tinha Cgroups há muito tempo, coisas que estão embutidas no container. Você já tinha Kernel há muito tempo, com namespaces. O conceito de chroot existe faz tempo. O conceito de container e soluções de container já surgiram faz tempo. Certamente, vocês já ouviram falar daquele modelo de container sem Docker, de LXC. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, por que que só agora o container está bombando? Porque, na minha opinião, a Docker facilitou muitas coisas para a gente. Hoje, com um comando aqui, você levanta um container em dois segundos. Em um minuto, eu levanto 100 containers para vocês e entrego. Aqui, na minha máquina, sem fazer mágica nenhuma. Então, assim, é muito simples e eu vou falar sobre isso no sábado. Bom, sobre a questão de infraestrutura, basicamente, aqui a gente tem o OpenStack. Eu vou mostrar o OpenStack aqui. O ManagerIQ, que eu falei, que é o Cloud Management. E o Ceph, que eu já fiz uma pequena introdução. Convido vocês a irem lá no stand, conversar com o nosso pessoal. Quem tiver dúvida, quiser conhecer mais sobre o Ceph, dá um pulinho lá no stand. O que que é bacana aqui? Hoje, o OpenStack, a gente está na versão 8. O nosso OpenStack, ele é desenvolvido baseado na versão da comunidade. Então, saiu a versão do OpenStack, a gente demora um tempo para maturar o produto e a cada seis meses a gente lança a nossa versão. Então, qual é o nosso trabalho? É maturar o produto, certificar o produto, para entregar para os nossos clientes. Então, a cada seis meses, mais ou menos, a gente entrega uma versão Enterprise. E hoje, o OpenStack tem a integração nativa com o Ceph. Então, hoje você consegue ter um cluster Ceph, uma infraestrutura de storage definido por software, sendo que integrado diretamente com o OpenStack. E o que que esse cara, o que que faz esse OpenStack? O OpenStack, resumidamente, é um framework para cloud e que vai prover infraestrutura como serviço. Esse é um software que tem uma arquitetura bastante modular, que a Red Hat não inventou. Quem criou isso aí foi Hackspace em conjunto com a NASA, um tempo atrás. O boom do OpenStack tem sido nos últimos três ou quatro anos. Diversas empresas ao longo do mundo estão usando o OpenStack em produção. É um software que permite você, como eu disse, escalar horizontalmente com muita facilidade. O que eu acho que é bem interessante no OpenStack é essa divisão em componentes. Então, você não tem um componente só, não é um produto só. Você tem vários subprodutos, vários componentes modulares, onde cada componente tem um objetivo. Então, por exemplo, a gente tem a figura aqui do Sailor Miri, que é responsável pela parte de monitoramento. A gente tem aqui um outro componente, que é mais recente, que faz a questão de Big Data, que é o Sahara. Tem o cara que é o Hit, que faz só a orquestração. O cara de Compute, que é o Nova. Tem os caras que fazem a parte de imagem, que é o Glance, que é só o cara que é responsável pelas imagens. O Syndey, que é a parte de Block Storage. O Swift, que é o Object Storage. Então, isso permite até que você crie outros componentes de maneira isolada e integre com o OpenStack. E, obviamente, você precisa do sistema operacional Linux como base para que isso seja possível. Além disso, uma coisa super interessante aqui. É legal ficar lá na linha de comando? Nossa, é muito legal! Mas, do ponto de vista da administração, você precisa de uma ferramenta para te ajudar. Então, a gente tem aqui a figura do Horizon, que é o dashboard, onde você, eu vou mostrar ali, onde você pode fazer ali a administração dos serviços. Alguns clientes optam por criar seus próprios dashboards em suas linguagens e integram via chamada de API com o OpenStack. É uma opção também. A parte de contribuição com a comunidade. Hoje, a Red Hat é a empresa que mais contribui com o código do OpenStack. Aí, eu coloquei aí uma última estatística da versão anterior. A gente já está... a nossa versão 8 está baseada na versão Liberty. Mas a gente se mantém ainda como um dos maiores contribuidores de código do OpenStack. Isso nos dá aí condições de realmente suportar... Calma! Foi pouco, hein? Ia ser de cinema essa queda aí. Então, isso nos dá condições de suportar, de conhecer realmente o produto que a gente está entregando para os nossos clientes. Então, hoje eu posso dizer para vocês que os nossos engenheiros estão focados e nós somos a empresa que mais contribui com o OpenStack. Então, como eu disse, a gente tem a versão da comunidade e a versão que a gente desenvolve e distribui, que é o RDO. Que é a distribuição que a gente trabalha para entregar a nossa versão Enterprise. Então, se vocês chegarem lá no site do RDO, vocês vão conseguir baixar e instalar na infraestrutura de vocês. Lembrando, o RDO é o que a gente usa para o nosso ambiente de desenvolvimento. Então, é bem possível que vocês encontrem um bug ou outro. E aí, vamos reportar esse bug e a nossa engenharia vai trabalhar para corrigir. Esse é o ecossistema comunitário, onde todo mundo ganha. Lembrando o seguinte, a Red Hat é uma das maiores contribuidoras do OpenStack, mas ela não faz isso sozinha. Existem diversas outras empresas que ajudam no desenvolvimento do OpenStack. Existem várias pessoas na comunidade que também ajudam no desenvolvimento do produto. Isso é bom para todo mundo, porque existe uma concorrência, óbvio, a gente está falando de mercado. Mas, todo mundo trabalhando junto, todo mundo ganha. Ganha a Red Hat, ganha seus concorrentes e ganha principalmente os nossos clientes que recebem produtos mais estáveis, no final das contas. E aí, basicamente, o que a gente faz é isso. A gente desenvolve, colabora, entrega, melhora. O nosso objetivo é pegar esses produtos da comunidade e transformar produtos que sejam enterprise e ready para vocês. Ou seja, de maneira que, quando vocês forem adotar o OpenStack, quando vocês forem adquirir a subscrição do OpenStack com a Red Hat, a ideia é que esse produto seja o mais estável possível. E o nosso trabalho é, justamente, fazer com que esse produto seja um produto estável, está integrado com outras plataformas, porque a nuvem é aberta e a nuvem precisa estar integrada. A minha nuvem precisa falar com o Azure, ela precisa falar com o Amazon, ela precisa falar com diversos outros provedores de nuvem. Então, eu preciso que meu produto seja capaz de se entregar com outras plataformas também. Para fechar aqui, como eu falei, qual a visão da Red Hat? E depois eu vou para o hands-on, que é a parte mais divertida. A nossa ideia é que a nuvem seja integrada. Então, por exemplo, hoje, óbvio, nós sabemos que o produto líder de mercado de virtualização é o VMware. É um bom produto? Sim, é um bom produto. Não vamos dizer que o produto é ruim, o produto é bom. E muitas empresas usam VMware. O nosso produto, tanto da comunidade quanto da enterprise, ele tem condições de conectar no seu VMware, coletar várias informações e provisionar as instâncias, tanto no VMware quanto na tua nuvem pública. Sem problema algum. Qual é a facilidade que isso traz? Já pensou você ter diversos dashboards na sua empresa e você ter que administrar todas as suas ferramentas a partir de diversos dashboards? É complicado. Então, aqui no CloudForms e no ManagerIQ, o produto da comunidade, a gente consegue integrar ele com o teu VMware e fazer o provisionamento das instâncias via CloudForms. Assim como a gente também consegue fazer no Azure e no Google Cloud Platform, por exemplo. Então, é isso. No início, basicamente, o que a gente tinha? A gente tinha servidores bare metal, servidores físicos, avançamos por um modelo de virtualização tradicional, distribuído. Depois fomos para um cenário de nuvem privada, onde você ganha em eficiência operacional, está dentro de casa a tua nuvem, você está orquestrando instâncias, você está entregando serviços. E aí depois a gente evoluiu para um cenário de nuvem pública. Então, a gente imagina que, com tudo isso, os fatores de adoção. Você vai ter uma visibilidade melhor. Imagina, né? Eu vou mostrar ali e vocês vão ter essa ideia. Uma visibilidade melhor da tua infraestrutura, porque você vai ter... Eu sei exatamente... Muita gente não sabe nem quantos servidores virtuais tem no seu parque. Eu vou saber exatamente quantos servidores virtuais eu tenho. Eu vou saber o que eu posso otimizar o meu ambiente, até para melhorar a performance, para reduzir custos, enfim. Eu vou saber o que eu preciso fazer para agilizar a entrega de instâncias ou de aplicações no meu ambiente. Ou seja, eu vou melhorar, no final das contas, a minha eficiência operacional, que é o que eu estou buscando e o que é mais importante. Isso aqui resume o que eu acabei de falar. Ou seja, um ambiente integrado, não necessariamente... Só isso? Que absurdo! Vai dar tempo. Um ambiente integrado, heterogêneo, que possa falar com qualquer plataforma. Ok? Eu vou para a demo. Antes que eu esqueça, eu estou com uns brindes para sortear. Aí, no final da palestra, eu vou distribuir uns adesivos, vocês coloquem o nome e eu sorteio lá fora para não atrapalhar o próximo palestrante. Bom, aqui ó, aqui é o meu OpenStack, tá? Estou logado como administrador, vou logar de novo, que expira a minha sessão. Então, eu estou aqui com o meu OpenStack. Eu tenho as instâncias que eu provisionei aqui, na minha infraestrutura, ok? Por falta de espaço, eu vou remover uma ou duas instâncias para poder provisionar, ok? Vou terminar essa instância aqui. E como é bem simples, tá? Terminei a instância. Bom, aqui ó, eu vou dar um launch em uma instância. Aqui eu coloco o nome da minha instância, eu vou colocar aqui server 06. Aqui eu tenho o flavor, que eu posso definir o flavor da minha instância, ou seja, aqui está o flavor. Tá vendo? Ou seja, eu posso criar isso, tá? Personalizadamente. Eu tenho o número de CPUs, quantidade de disco, memória, enfim. Tá? E aqui eu defino qual é o flavor, ok? Vou definir um flavor pequenininho aqui. Quantas instâncias com essa mesma imagem que eu vou criar, ok? E aqui eu escolho a imagem, se eu vou botar a partir de uma imagem ou não. E aqui eu já tenho algumas imagens que eu fiz o upload previamente, tá? Vou selecionar aqui a imagem do Cirrus, que ela é pequenininha e carrega bem rápido. E aí a gente ganha tempo. Cirrus é aquela distribuição pequenininha, tá? Enfim. Vou adicionar aqui a rede, faltou a rede, tá? Redes que eu criei previamente eu vou mostrar em seguida. Então eu vou adicionar aqui uma interface de rede, que vai estar na minha rede privada, ok? Eu poderia colocar aqui um script, customizado, quando eu for lançar a instância. E eu poderia customizar o particionamento do disco. Vou manter automático, ok? Tem a questão aqui do grupo de segurança. O que é o grupo de segurança? Eu poderia definir aqui, por exemplo, regras de firewall, por exemplo. Onde, vamos supor que isso aqui fosse uma aplicação web. Eu queria liberar a porta 80 e a 443. Eu crio um grupo de segurança. E quando eu fazer o launch da instância, ele já vai trazer com permissões na porta 80 e 443. Simples. Vou botar o default. Está vendo aqui? Está criando a instância. Criou a instância. Tá? Viu que é bem rápido, bem simples, bem tranquilo. Lembra que eu falei do access e security? Vou mostrar aqui para vocês. Essas aqui são as regras. Por exemplo, eu posso criar aqui uma regra. My rule. Que seja. Fiz besteira. Vamos de novo aqui. Vou criar uma regra. E vou gerenciar a regra. Aqui, ó. Eu defino. Eu tenho vários tipos de regras já pré-definidas. Mas vamos supor que eu queira definir uma regra de HTTP. Cadê? HTTP. Certo? Aqui eu posso definir a origem. Ok? Definir a origem. Vou adicionar mais uma regra. Vou colocar aqui HTTPS. Ok? Viram aqui? Se eu quisesse colocar uma regra, uma TCP customizada. Qualquer porta. Sei lá. Porta 8000, 8080. Colocaria aqui. Normal. Ia funcionar também. Ok? Bom, a regra aqui já está disponível. Eu posso usar em qualquer instância. Criei a regra, só aplicar a instância que eu quiser. Ok? As imagens. Aqui eu tenho diversas imagens que eu fiz o upload anteriormente. Eu poderia chegar aqui e criar uma imagem. Definir qual é o nome da minha imagem. A origem da imagem. Onde ela está. E qual é a quantidade de disco necessário para essa imagem. E dizer se ela é pública ou não. Tá? Eu não vou criar aqui porque vai me tomar tempo. Mas só para vocês saberem que existe. Eu posso chegar aqui ó. E criar um volume. Vou criar um volume. Acho que eu tenho espaço em disco para isso. Meu volume. O nome do volume. Ok? Não vou definir nenhuma origem. O valor. O tipo vai ser padrão. E vai ter um giga mesmo. Para não levar muito tempo e não tomar espaço. Ele criou aqui o volume. Esse volume eu já posso. Já posso. Ataxar na minha instância. E aí se eu der um fdisc-l lá na minha instância. Ele já vai aparecer. Ok? Eu posso também chegar aqui. E criar um snapshot desse volume. Qual o nome do snapshot? Mais snapshot. Tá aqui o snapshot do volume. Simples né? Vamos lá ver se a nossa instância foi criada. Que lindo ó. Vou acessar o console na interface web. Tá aí ó. A minha instância que eu acabei de criar. Um service. Certo? Posso acessar aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer também. Tem a figura do ip flutuante. O ip flutuante. É o ip da minha rede pública. Que eu vou atrelar a minha instância. Para que eu consiga acessar. Essa instância. Então eu teria que chegar aqui. Cadê? Eu estou na instância certa. Eu vou acessar. Eu vou associar um ip flutuante para esse cara. Então eu tenho um ip flutuante livre aqui. Que eu defini previamente. Na minha configuração de rede. E essa porta aqui ó. Que na verdade. É o ip. Da minha instância. Tá? Vou associar o ip flutuante. Uma vez que eu associo. O ip flutuante. Eu já consigo chegar. Por exemplo. Chegar nesse cara. Eu não vou logar aqui não. Porque dá trabalho. Mas já consigo chegar nessa instância. Ah. Vocês vão ficar frustrados se eu não logar né. Pô brincadeira. Eu nunca sei a senha do Cirrus. Cubis. Windows. Dois pontos. Ah. Estou logado. Certo? Não lembro. Bom. Então estou logado aqui. Estou logado aqui na minha imagem que eu acabei de criar. Ok? A rede. Vou mostrar rapidamente aqui a topologia da minha rede. Que eu criei. Então aqui ó. Eu tenho a figura das minhas instâncias que eu criei. Eu tenho a minha rede pública. Eu tenho um roteador que está conectado a essas instâncias. Tá? E para criar isso. Para criar é bem simples. Se eu chegar aqui ó. Vou em network. Eu crio a rede ó. Dou o nome da rede. Enfim. Defino a subrede. Alguns detalhes da subrede. É bem tranquilo. Também posso criar aqui. Os roteadores. É um roteador. Pensa na tua rede. Enfim. A sua rede física. Tá? É claro que existem alguns conceitos que mudam. Mas é um roteador. Ok? Uma outra coisa que é interessante aqui. Eu consigo ter uma visibilidade. Dos meus serviços. Dos meus nós computacionais. Do meu block storage. E dos agentes de rede. Consigo ver aqui como é que está a taxa de ocupação dos meus recursos computacionais. Uma coisa que é bem interessante. É que o OpenStack também é multi-tenance. O que que isso significa? Eu posso criar um projeto. Tá? Eu posso chegar aqui ó. E criar um projeto ó. Project. Vou criar um projeto. Qual o nome do projeto? My project. E eu posso definir quem são os usuários que vão fazer parte desse projeto. E posso definir uma cota para esse projeto. Então, imagina só. O setor da sua empresa lá chamado administração. Tá? Ele vai ter um projeto administração. E esse projeto administração. Você vai atribuir uma cota de CPU, disco, memória, rede. Enfim. Do que for. E aí. Esse pessoal só vai conseguir usar esses recursos e nada mais. Ok? Bacana? O que que eu vou fazer? Eu vou aqui pro... Meu tempo tá se esgotando? Tempo esgotado. Mentira. Falta dois minutos. Eu vou aqui pro CloudForms só pra mostrar pra vocês rapidamente. Tá? E eu prometo que vou estar à disposição ali fora pra perguntas. Tá? Pra quantidade que for necessário. Aqui no CloudForms, como eu falei, é o nosso Cloud Management Engine. Então, aqui no CloudForms eu consigo, por exemplo... Eu vou clicar aqui no Cloud Providers. Tá um pouco lento porque eu tô na máquina virtual e... Não tá legal. Então, aqui eu tenho um provider que eu criei. Que é o OpenStack. Tá vendo? Aqui, nesse provider, ele me diz quantas instâncias eu tenho. Quais são os flavors. Enfim. E eu consigo gerenciar tudo daqui. Ok? Se eu chegar aqui, ó... Ops... A minha zona de disponibilidade lá do OpenStack. Tá aqui. Eu consigo as informações. Os meus tenants também estão aqui. Os flavors... Também estão aqui. E as minhas instâncias, principalmente, também estão aqui. Ó as minhas instâncias do OpenStack que foram provisionadas. Então, aqui eu posso gerenciar toda a minha infraestrutura como serviço através do Management Engine. Ok? Eu posso parar, estartar. Eu posso dar um launch numa instância. Quando eu dou um launch na instância aqui, ele vai me perguntar qual é a imagem que eu quero usar. Aí meu celular me avisou agora que acabou o tempo. Então, ó, vou colocar aqui meu e-mail. Certo? Enfim. Só pra fingir. Aí ele me pede uma série de informações aqui. Environment, qual é o tenant, o security group. Vou colocar aqui no lab server. Me pergunta se eu vou querer IP, se eu quero customizar alguma coisa. O tipo da instância, que no caso aqui é o flavor. Ah, isso aqui é interessante. Eu não mostrei lá. Eu posso definir aqui no OpenStack. Vou voltar aqui pra mostrar pra vocês. Quando eu estou criando a instância, eu posso definir aqui, ó, o par de chaves. Lembra a chave SSH? Você dá lá um SSH keygen. Você gera essa chave. Cadastra essa chave aqui. E quando você vai acessar a instância, você não precisa usar senha. Quando você loga na instância, ele já vai direto usando a chave que você cadastrou aqui. É isso que eu estou definindo aqui no CloudForms. Então, defini a chave. O tempo que essa instância vai ficar. Eu posso até programar pra que essa instância morra. O desenvolvedor esqueceu a instância lá. Não me avisou. Eu posso programar pra morrer. Vou botar infinito aqui. Posso fazer algumas customizações aqui. Não vou customizar nada. E vou dar um submit. Falta alguma coisa aqui. O e-mail está errado. Network. Esqueci de definir. Ah, o nome da instância. My instance. Deixa eu ver se não falta mais nada. O environment. Esqueci de definir a rede. Não vai, né? Sem interface. Eu posso criar um ciclo de aprovação. Eu posso criar um ciclo de aprovação. Não vou mostrar aqui que não vai dar tempo. Mas ele já enviou a instância pra ser aprovisionada no OpenStack. Vamos ver se ela aparece aqui. Não, não foi. Tem que clicar aqui ainda. Desculpem. Tem que aprovar. Se não aprovar, não vai. Tá um pouco lento também. Viram aqui que apareceu, ó. Que a VM foi a submissão de requisição foi enviada. Agora foi. Vendo aqui, ó. Status OK. É claro que aqui eu estou fazendo tudo como admin. Mas eu poderia, por exemplo, estar fazendo como o... Enfim, o setor lá específico que teve uma cota. E aí eu, como admin ou como gerente da área, vou ter que aprovar isso, tá? Só pra vocês saberem. Então só pra finalizar, vou mostrar aqui. A instância. Não me envergonha a instância. Só porque a máquina está com pouca memória. Pode ser que demore um pouco. Ah lá. Aqui. My instance. Ok? Beleza? Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês. O tempo é curto, né? Eu gostaria de apresentar mais. Mas estou à disposição, inteiro à disposição de vocês pra responder perguntas lá fora ou no stand lá do CEF. Peguem comigo ali o adesivo, coloquem o nome que a gente vai fazer o sorteio. Lá no stand, pra não tumultuar aqui. No stand do CEF, pode ser? Combinado assim? Aquele primeiro stand grandão lá onde a gente está baseado. Muito obrigado pela participação de vocês e convido vocês pra assistir a palestra de sábado sobre o DOC. Obrigado. Obrigado. Obrigado.